Estamos aqui, eu, a Manu e o Manjericão, para ver eles, os memes. Nada melhor do que um bom meme pra alegrar o seu dia. Poxa, ver meme é a melhor coisa. Olha aqui ó, vamos começar com... Gente, tava aqui pensando, isso aqui é minha foto ou é impressão minha? Ai, ai. É disso que o brasileiro precisa, ver um bom meme que dá uma risadinha no rosto. Como assim a noite só durou 3 minutos? Nossa, às vezes eu durmo, parece que eu nem fecho o olho e o celular já começa a tocar 7 horas. O que que tá acontecendo aqui? Por que às vezes isso acontece, gente? Tipo, você vai dormir e aí parece que a noite passou muito mais rápida do que deveria. Mas ainda eu tenho momentos de felicidade. Que é tipo, ah, eu vou dormir às 10, aí do nada eu acordo de noite e falo assim, nossa, deve ser, sei lá, uma 6 já, uma 7. Aí eu olho no relógio, duas horas, falo assim, ah... Ainda tem muito tempo pra dormir. Uh, venci na vida. Nossa. Olha o meu mistinto dividindo a cama com o meu cachorro. O tamanho do cachorro, o tamanho dele. Nossa, não é assim não, é aqui, essa coisinha pequenininha. Mas o manjericão tem uma coisa, pessoal. A gente tá assistindo TV. Nossa, eu vou mostrar uma foto pra vocês. Uma foto vale mais do que mil palavras. Não tem esse ditado? Quando eu sento, normalmente eu deito pra ver TV na sala, né, à noite, assim. Aí o manjericão, ele também deita pra ver TV, só que ele deita pra ver TV na minha cara. O Gabriel fez até um post sobre isso. Pois é, essa imagem é real, ó. Eu tô vendo TV e o cara põe a bunda na minha cabeça. Escolhe uma carta, a primeira. Não me mostre, mas essa é a sua carta. Tá bom. Eu acho que fazer mágica no WhatsApp não funciona muito bem. Não dá certo. Não vai dar certo isso aqui. Talvez na ligação até dava, mas no WhatsApp não dá. Não me mostra, aí o cara tira uma foto e te manda. A não ser que ele tirou de olho fechado. As roupas que eu uso. Minhas meias. As minhas meias, além de ser divertidinhas assim, tem mais uma coisa. O quê? Mordidas. As nossas meias estão começando a ficar furadas. Esse carinha aqui morde. Inclusive, eu tô com uma meia colorida, querido. Você tá? Deixa eu ver. Aqui minha meia. Vamos ver a meia do Gabriel. Olha lá, furada. É de Star Wars. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas não é culpa minha, é culpa do cachorro. Aqui tem outro furo, ó. Não, para de mostrar a minha meia furada. É pra vocês verem. Todo mundo tem medo. A realidade nesse canal. Eu dando oi e tchau pra dieta que falei que ia seguir. Oi, dieta. Tchau, dieta. A gente até colou os papéis da nutricionista lá na parede da cozinha, mas não sei se tá dando muito certo. Só faltou seguir. Colado tá. Ouvir os passos, prefiro sentir o cheiro de medo dos meus adversários. Olha lá, tá sentindo o cheiro do medo dos adversários. Ou só o cheiro de esteira do ouvido. Pode ser também. O governo italiano oferece coliseu para a luta do século entre Elon Musk e Mark Zuckerberg. Gente, o que que tá acontecendo aqui agora? Esses bilionários vão se bater com uma luva de boxe. Foram inspirados pelo brasileiro aqui, o Whindersson Nunes. Whindersson começou com essas coisas aí de... Aí, ó. Eu sempre quis saber se eles são amigos. Eles são concorrentes, né? Mas não quer dizer que eles não possam ser amigos? É, mas eu acho que eles não se gostam muito, não. Um tá querendo destruir a empresa do outro. Meu chefe, onde está nosso melhor funcionário, ídolo e craque? Eu, com minha carta de demissão na mochila. O cara do cachorrinho. Que coisa fofa. A gente tem que pôr uma gravata dessa no cachorro. Muito fofo. Precisamos comprar uma gravata de cachorro. Uma profissão de respeito. Lindy Nalva Santos, barraqueira. Ah, sério que o jornal colocou a profissão dela de barraqueira? Por quê? Barraqueira. Eu não sei o que perguntaram pra ela. O que você é? Banqueira? Da feira? Dentista? Médica? Barraqueira. Barraqueira. Ela vende barracas. Ah, tá. Agora faz todo sentido. Você achou que era quem fizesse treta? Não? Não. Barraqueira vende barracas. Nada pra fazer. Eu com... Ah, eu adorava fazer essas... Cabaninhas? Cabaninhas, assim. Eu pegava as cadeiras e eu colocava os lençol por cima. Nossa, eu lembro quando meus primos iam lá em casa e a gente jogava jogo que era tipo um contra o outro, só que na mesma TV. Aí ficava tipo um risco assim na tela. Aí um jogava na parte de baixo da tela e o outro na parte de cima. Só que pra um não ver a tela do outro, a gente pegava um lençol, pegava a fita, colocava na metade da TV. Um ficava de baixo aqui jogando só vendo a parte de baixo. O outro ficava em cima do lençol jogando assim. Olha as gambiarra. Olha as gambiarra. E assim, deu tudo certo pra vocês se divertirem. Foi muito legal, bons tempos. Tá vendo? Era um desespero quando o negócio caía, porque não grudava muito tempo. Quarta-feira. Bom dia. Bom dia. Cheguei. Oi, desculpa. Vou cancelar minha cachorra com meu dinheiro. Ai, que raiva. Olha como a vírgula não faz falta. Vou cancelar minha cachorra. Cachorra tá sendo cancelada. Uma boa desculpa, né? Meu cachorro com meu dinheiro. Não vai dar pra fechar com você, não. Tem uma nota pro setup gamer da avó. Ah, lá, ó. Ah, lá é uma máquina de costura com LED. Eu gostei do setup da avó aqui. Tá muito top. Achei que ia atrasar pro trabalho hoje, mas quando vi quem era o motorista, tive a certeza que chegaria adiantado. Quem? O Vin Diesel? O Vin Diesel tá dirigindo um ônibus. Parece mesmo. Parece aquele... Aquelas cópias do Vin Diesel, que é meme, sabe? Que tá um em cada cadeira, assim. Aí um olha, hein? Os dois bugados, assim. Não tenho autocontrole quando o assunto é paçoca. Nossa! Eu comi uma paçoca agora antes de subir pra gravar. Mano, eu comi uma paçoca. É. E pão também. Eu comi pão, creme de ricota. Ó, que saudável. E paçoca. Paçoca. Eis que você tem oito anos e baixa o Pou com moedas infinitas. Eu não fui da época do Pou. Nossa, eu baixei o Pou. Você não baixou o Pou? Ah, eu fui da época do Pou. Acontece que eu não tinha espaço no celular. O Pou, pra quem não sabe, é tipo aqueles bichinhos virtual, só que é no celular. Acho que ainda deve ter pra baixar, né? Gente, o meu celular, nessa época, ele era tão ruim que não tinha como baixar. Não só por causa que eu não tinha espaço, mas o celular não aguentava o aplicativo. E era um bichinho virtual cocô. E o cocô fazia cocô. Aí você tinha que ficar limpando o cocô do cocô. Quando eu era criança, chamava Tamagotchi. Aí depois virou... Depois teve até aquele gato tom, não teve o gato lá? Gato? Você não lembra do gato tom? Gato tom. Ah, esse aí! Esse aqui, que você criava ele, ó. Esse eu não tive. É que esse aqui é o mais recente. Eu sempre achei que esse gato era de um desenho. Michelangelo feliz. Ah! Ah, aqui, ó. E tá alcançando o lanche. Tá tipo a obra de arte aqui, ó. Aí, ó. A arte imita a vida. A vida imita a arte. Obrigado pelo esclarecimento, pai. Parabéns pelo aniversário de 21 anos da minha filha linda, a esquerda, Jéssica. Por que que tem que colocar a esquerda? As pessoas iam olhar e falar... Nossa! Qual será a filha do Joey? Será que é essa humana? De boné. Oh, oh, oh! Será que a filha do Joey é essa foca? Joey foca. Às vezes a pessoa pode pensar. Jonas, o que que tá escrito aqui, ó? Letra de médico. Que raios é isso? Por que os médicos têm que ter essas letras? Próxima vez que eu marcar uma consulta, eu vou com um caderninho de caligrafia. Se ele escrever assim, eu falo assim, você pode treinar um pouquinho mais? Eu acho que você não deve isso na infância. É, tipo, você usou isso aqui, ó. Chama caligrafia. Você melhora a sua letra. Não, aí falou que é paracetamol. Como? Como você lê paracetamol aqui? Você lê um risco. Você lê... Dia do pagamento. Resto do mês. É. Por isso que a gente precisa dar um jeito de... Gastar tudo com salsicha. Não. Tem que poupar. Olha. Sal. Ah, o sal. Eu sempre imaginava isso. Futsal. Sabia que eu fazia futsal? E eu imaginava isso na minha cabeça quando falavam. Ah, você vai no futsal? Você imaginava vários sal jogando futebol? Não desse jeito, mas eu imaginava o pacote do sal. Vários pacotinhos correndo. Atrás da bola? É. No futsal. Minha mãe. Quem não ajuda, não come. O rato em casa ajudando também pra comer. Dos mesmos criadores de Ratatouille. Olha. Cosplay. Melhor cosplay, ó. Pega um monte de banana verde, coloca na cabeça, coloca pra cima, coloca um papel aqui. Pronto. Impossível dizer que não é. Gente, a nossa live é amanhã. Não perca. A gente vai revelar finalmente o QPA, o que é esse novo projeto. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, volte aqui amanhã, às 7 horas da noite, que você vai descobrir o QPA. Vai explodir sua cabeça e você vai gostar muito. Coloca um despertador, hein. Admita. Você também tinha vontade de experimentar essa torta escocesa do pica-pau? Nossa, parecia muito boa ele falando da torta escocesa e comendo, e comendo. De chocolate, assim. Procura, vê se tem como comprar. Como? Você vai ligar pro pica-pau? Alô, pica-pau? É... Tem como comprar as tortas? Não, pesquisa na internet. Torta escocesa do pica-pau. Ah, de chocolate. Que delícia. Ah, parece um bolo de cenoura. Parece um bolo de cenoura. Nossa, agora eu quero isso. Parece bom, né? Parece muito bom. Ah, você pode fazer. Demora duas horas. Ah, não. Duas horas é muito tempo. Só vou me deitar cinco minutos. Eu, dez horas depois. Deitei mais do que devia. Prof, a prova vai ser de consulta ao caderno. O caderno. O caderno não tem nada. Tá transparente. Já me aconteceu. O quê? É assim, tava na aula e alguém tinha falado, professora, posso usar o caderno como consulta na prova? E a professora falou sim. Mas era uma professora que não tinha passado conteúdo no caderno, era só no livro. Fui tapeado. Só pra gênio. Só pra gênio. 10 menos 10, zero. Vezes 10 mais 10. Ó, 10 vezes zero é zero. Mais 10 é igual a 10. Qual que tem que fazer primeiro? É vezes ou menos? É menos? Ah, eu não vou perder meu tempo fazendo isso aqui. Eu já saí da escola. Eu de manhã lutando pra não dormir de novo. Eu fico com essa cara às vezes. O Gabriel, eu vou revelar uma coisa. O quê? Ele dorme de um jeito muito esquisito. Eu nunca vi ninguém dormir assim e assim. É que o braço, nessa forma, fica gostoso. É horrível. Eu não sei como você consegue dar mó torcicolo. Ele fica mó assim dormindo. Aí eu levanto à noite. É pra apoiar o pescoço. Às vezes eu acordo à noite pra ir no banheiro, eu olho pra ele e ele tá assim, ó. Eu até assusto. Pensa que eu tô possuído. Vai lá. O bom é que se não der certo, dá pra derreter e fazer um portão. Um portão? Nossa, olha o tamanho da aliança. Não é de plástico? Não sei, mas é grande, hein? Prástico. 200 reais, não entrego. Nossa, ele tá vendendo isso aqui e caindo aos pedaços. É, tá caro. Esse copo foi feito pra tomar café. Eles colocam extrato de tomate de atrevido. E tem o copinho de requeijão também, né? Peraí, tem extrato de tomate que vem no copo? Eu não conheço esse. Não, eu conheço o requeijão que vem no copo do requeijão de vidro. Inclusive temos vários. É, porque a gente compra requeijão e ganha um copo. Olha que incrível. Pra mim é muito mais. É muito vantagem. É muito vantagem. Pra que eu vou comprar um requeijão que vem num copo de plástico que eu vou ter que reciclar depois e jogar fora? Se eu posso comprar o de vidro e depois quando acabar eu ganho um copo? E eu nem preciso comprar aquele kit que vem copo. É, eu só compro 12 requeijões. Aí eu tenho um kit. Eu monto meu kit. Sonho, envelhecer e ter cabelos grisalhos e ficar bonitão igual esse cara. Eu aos 20 anos. Não, você vai ficar... Nem grisalho você não vai ficar. O cabelo vai permanecer preto. Com tinta. Não entendo porque a minha coluna dói tanto. Eu dormindo. Gente, que esquisito. Ah lá, você falou que eu durmo esquisito. Esse cara dorme mais esquisito que eu. Montei. Bom trabalho. Guarda a escada. Ah, como que ele vai guardar a escada agora? Gente, tem umas coisas que eu realmente não entendo. Tem algo que vocês também não entendem. Entendem. Mas vão entender na nossa live. P.A. Você vai descobrir o que é o projeto secreto dia 15 de agosto aqui no canal às 7 horas da noite. Não perca. Não perca porque o que a gente tá preparando pra vocês vai ser muito legal. Melhor projeto que a gente já fez. Melhor projeto que a gente já fez. Esteja aqui, hein. Professor me tirou da sala. Eu indo ajudar a tia a lavar o banheiro. Toda feliz. Tinha umas crianças que falavam assim, posso ir no banheiro? Posso beber água? É tipo, a criança ia e não voltava mais. Ela ficava conversando com a tia. Com a tia da cantina, com a tia da limpeza, dando uma passeada na escola. A escola prepara a pessoa pra vida. Na escola. E na vida. É isso mesmo, ó. É, você olha a escola e fala assim, nossa, tudo vai ser lindo e perfeito. A chega na vida é... Eu tinha uma pelúcia de centopé igual aquela ali, só que ela era grande. Meu irmão tinha uma pelúcia de centopé. As pessoas pararam de fazer pelúcia de centopé? Nunca mais vi. Quando eu chego no trabalho e eles querem que eu trabalhe. Onde já se viu isso, né, Cláudio? Se você gostou muito, deixa o like aqui e assista esse vídeo. E vê isso com o Luís. Vai lá, tem mais memes.